Então, continuação do vídeo aí, então o vídeo anterior tá na descrição do vídeo aí, né, falando sobre a linhagem aí da, significado do pedigree, né, e as linhagens, cruzamentos, então, o que a gente faz, né, com o pedigree, pra que ele serve, né, então, na verdade, né, o pedigree vai servir, né, pra você também fazer uma viagem, né, tanto faz o pedigree pra você fazer uma viagem, como também, às vezes, isso aqui, ó, até serve, né, um cartãozinho de vacina, né, às vezes, serve também, cachorro todo vacinado, vermifugado, então, você vai pegar um pedigree, né, do cachorro, você vai poder participar de alguma exposição, alguma coisa, né, já sem pedigree, né, você não vai poder participar de exposição, essas coisas assim, mas, é, se você tiver um cachorro sem pedigree, né, e ele for o mesmo porte de um pedigree, ou até bem maior, que tem muitos, outros, então, você vai estar mais favorecido do que com pedigree, né, porque o que importa o cachorro pra você, é você andar na rua com um bichão monstruoso, bonito, né, então, nessa parte aí, o pedigree já fica descartado, né, então, muita gente quer discriminar aí, porque, ah, não tem pedigree, não sei, não sei o que, mas, aí, vai do cachorro, né, porque, às vezes, também, o cara chega com um cachorro, assim, que você vê ali, que não tem nada a ver, né, e aí, quer, quer, misturar, né, com os outros, assim, o cara com um pedigree, ele vai ficar meio, mas, quando você tá com um padrãozão, um cachorro mais ou menos, então, é igual no vídeo anterior, eu falei aí, uma cachorra monstruosa, pega massa, é uma raridade, né, ela tem a cara meio escura, e tem muita gente que vem falar, ah, é mestiço, não sei o que, não tem nem como, né, o cara dela tem até pedigree, né, então, porque tem muita gente que fala muito, né, não conhece a raça de verdade, né, só, só, começa a criar aqui, aí, assiste um videozinho aqui, ali, vem falar de pedigree, de padrão, nem sabe que padrão é, aí, ah, o padrão não pode ter, focinho muito curto, né, muito longo, não sei o que, é, não sei o que, é, só que aí, não conhece os antepassados da raça, então, ele fala muito, porque, na verdade, né, um Rottweiler bem original, ele nem tem focinho muito curto, né, é normal, né, é igual o monstro que todo mundo viu aí, né, vou até, colocar umas, colocar as fotos dele pra vocês verem agora, aí, ó, pra exceção do bicho. Então, vocês verem aí, ó, a boca do bicho é grande, quando abre, parece um jacaré, e aonde um cachorro não fosse muito curto, vai ficar com a cabeça desse jeito, não fica, entendeu? Então, esse é um cachorro com pedigree, né, linha de campeão de guarda, então, é igual o cara tava falando, que ele tá pra ficar doido, ah, eu vou criar cachorro agora do jeito que eu quiser, porque, os caras não sabem que padrão coloca, que, não sei o que, ou é, aí, uma hora fala que é padrão magro, outra hora fala que é curto demais, é até o crânio do cachorro, eu não sei como, entendeu? Sem, uma hora com rabo, outra hora sem rabo, então, os caras tão ficando doido, com esse negócio de padrão, então, por isso que o criador tá ficando com rabo, pegando e, fazendo o cruzamento do jeito certo, né, e aí, quando, outros caras vêm e falam, tá fora do padrão, não sei o que, não tem negócio fora do padrão, o negócio é o cara fazer o cachorro do jeito que ele quer bonito, né, porque, um cachorro bem grande ali, pra mim, não vai tá fora do padrão, né, não vai tirar o padrão da raça, porque são, o bicho é grande mesmo, agora, a maioria aqui, dos cães que a gente vê aí, tá abaixo do padrão, original mesmo, né, eu vejo muitos abaixo, então, por que não, deixar o bicho no tamanho bom, o monstro mesmo, era mais ou menos, do tamanho de um dogo argentino, entendeu, mais ou menos assim, eu vou até, na verdade, eu tenho uma medida dele, mas eu nunca, nunca medi, eu sei por medida, assim, na parede, entendeu, mas, no metro mesmo, eu nunca medi ele, né, já fiz a medida uma vez, mas eu até esqueci, ele era mais novo, então, eu marquei na parede, com o pau assim, no dia, e eu vou pegar a medida por lá, fica mais, porque sozinho, fica ruim pra gente medir, né, que quando você tem um cachorro, muito grande, né, todo mundo que quer encostar com você, mesmo sendo mansa, a pessoa não tem coragem, então, é isso aí, então, eu vou, logo vou passar a medida do bicho, porque eu tinha um metrozinho, pequeno aqui perto, e se não fazia agora mesmo, não sei onde eu coloquei ele, então, deixa o comentário aí, né, o que vocês acham dessa opinião minha aí, que não adianta pegar e ficar desvalorizando o cachorro dos outros, colocando pedigree no meio, que hoje em dia, o que vale não é pedigree, é o amor que você tem pelo bicho, e o que você quer, não por gosto dos outros, entendeu, até o próximo vídeo aí, esses dias a gente vai estar falando do padrão aí, falar muitas coisas aí, para dar uma, tirar dúvida de alguns aí, então, até o próximo. a gente vai estar falando do bicho,